Hoje na internet, especialmente no mundo dos streamers, parece que qualquer atitude que você tomar pode resultar em um grande debate, em uma grande polêmica, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela um simples comentário ou chamar em um gênero inteiro de lixo, né? E o que acontece é que às vezes até uma coisa que parece ser totalmente natural e que acontece diariamente com milhões de pessoas, acaba se passando também por uma situação que pode ser debatível, até constrangedora, dependendo da situação. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e hoje eu e o White vamos explicar pra vocês a situação da streamer que está sofrendo diversos comentários contra algo simples e natural como ser mãe, cara. Bizarro, mas realmente, acaba se criando um debate em torno do que aconteceu nessa live stream, não é mesmo? A questão aqui, vai ter vários pontos que a gente vai passar pra vocês e claro, cada um vai ter sua opinião, eu acho que vocês também vão ter a de vocês e vai ser um bom debate aqui. Galera, antes de começar a explicar a situação, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, portanto clique no sininho pra não perder nenhum upload, fechou? E o que aconteceu, galera? Foi com a streamer da Twitch, a Heather Kent, conhecida como Heather Effect no Twitch. Lá ela faz transmissões ao vivo de ASMR e ela fica conversando com o seu público. Você provavelmente já ouviu falar de ASMR, que é basicamente aquelas lives, aqueles vídeos que a pessoa fica falando assim, vai cheio pra te deixar mais relaxado. Isso me deixa mais puto, mas tudo bem. Agora você está sentindo uma sensação de um tal genial entrando na sua carreira. Tá ligado? É tipo coisas assim, entendeu? E você, mano, ou é uma coisa que te ajuda de alguma maneira, ou é uma coisa legal pra você, ou é um meme, né? Isso me lembrou aquela... chega na garota no ouvidinho dela e fala, Majestuza Store. Chegando, você já ouviu falar da Majestuza Store? E aí o que acontece é que ela faz live stream de ASMR, ela conversa com o seu público, e recentemente ela estava em uma live stream com uma amiga dela. O que acontece? Essa amiga dela é modelo, está fazendo um teste pra Sports Illustrated, que é uma revista de corpo, né? De biquíni, basicamente. E aí a Kent, né? Essa streamer, tem nada menos que quatro filhos no total, velho. E normalmente ela faz live streams, faz conteúdo de noite, que é quando seus filhos estão dormindo, pra não acordar eles. E o que aconteceu foi que, neste caso, a amiga dela só tinha tempo disponível de dia. Portanto, eles fizeram uma live stream juntas de dia. E, durante o dia, ela estava o quê? Em horário de amamentação da sua nova filha de um ano de idade, a Margox. Então, o que aconteceu foi que, durante a live stream, ela foi lá e amamentou a criança, né? Botou a tetiola pra fora e começou a dar de mamar pro bebê. Ela falou que ela é a minha quarta filha e a amamentação não é um grande problema para ela. O que aconteceu foi que, depois desses acontecimentos, os clipes que mostravam ela amamentando a criança e alguns outros clipes também do seu canal começaram a ser deletados. A Twitch estava excluindo esses clipes do seu canal. E aí a Kent tentou entrar em contato com o Twitch no Twitter pra ver o que estava acontecendo. E, nessa tentativa de entrar em contato com a Twitch no Twitter, acabou que o tópico, o debate, explodiu. Porque ela falou que ela estava amamentando a sua criança na Twitch e esse clipes simplesmente foi deletado junto com diversos outros clipes, sem uma explicação da plataforma. O que a gente espera que aconteceu foi que, provavelmente, a Twitch foi lá e deletou os clipes. Provavelmente por questão de, ah, tá mostrando a tetiola, então é nudez, então vou deletar. E aí o bot da Twitch foi lá e acabou deletando vários conteúdos. E por causa disso, e por causa dessa denúncia que ela fez no Twitter, muitas pessoas começaram a debater e criticar, algumas apoiando e outras falando mal, sobre a questão de normalizar a amamentação na internet. E isso gerou um grande debate com pessoas falando grandes asneiras até grandes verdades, né? Sim, e nessa questão, cara, a gente pode pensar aí em vários lados, né, Lionel? Por exemplo, a Twitch estava deletando esses clipes dela, amamentando, por, talvez, denúncias, sei lá, a galera denunciando por conteúdo sexual, né, por ter as tetiolas de fora. Também pode ter feito uma pessoa manualmente ir lá e deletou, porque viu da Twitch, alguém que trabalha lá, ou foi um bot. Tem essas opções. E aí tem essa questão de, pô, ela estava amamentando, é uma coisa normal do ser humano, você tem que amamentar o moleque, né, velho? Então, o que acontece? Eles banindo isso, dizendo que é um conteúdo sexual, isso contribui para o preconceito que ainda existe até hoje de pessoas terem vergonha de amamentar em público, por exemplo. E aí eu acho errado. Ah, o Twitch banir esse conteúdo. Eu acho que tem que ser liberado sim. Só que aí tem o outro lado, que é o quê? Será que ela não estava se aproveitando do moleque para fazer isso e, sabe, um monte de criança vendo? Ah, vou ver uma tetinha, vou ver uma tetinha, sabe? Tem esse lado também, né? Porque o que acontece? Muitos comentários falavam justamente de, ai, misoginia. Ah, a mulher está se aproveitando. Ah, começou a ter o bebê só para chamar atenção. Usou isso como desculpa para botar a teta na live. Só que aí, além da gente ter uma perspectiva que acaba passando de babaca, a gente tem uma perspectiva que também passa um pouco de verdade. Por quê? Você sabe, não vai me falar que não existe isso. Muitas mulheres vão no YouTube, vão no Instagram, vão no Twitch, utilizar o quê? O seu corpo para chamar atenção e ganhar donation. E elas vão lá e falam, ô, se vocês me doarem tanta grana, eu vou fazer uma dancinha aqui. Ah, se vocês fazerem um tanto número de subscribers, eu vou fazer aqui um agachamento, uma flexão. E você vai falar que isso é o quê? É para você se manter fit? Para você se manter encorpada? Não. É para você chamar atenção dos caras porque os caras querem ver o quê? Querem ver a sua bunda e o seu peito. Então, a gente vê diversas vezes as mulheres utilizando o seu corpo para chamar atenção nas redes sociais e ganhar dinheiro com isso. Pode falar o que você quiser, mas você sabe que isso acontece com diversas mulheres. E é o que o White falou. Está no direito dela? Vai lá, cara. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Se você quer se vender na internet, vai lá, se vende. Quer se prostituir? Vai lá, se prostituir. Você faz o que você quiser da sua vida, correto? Se você não está machucando ninguém, está no seu direito. Vai lá e faz. Não estou criticando isso. Eu estou criticando agora, o que eu concordo em partes com essas críticas que rolaram no Twitter, da questão da amamentação na live por atenção. Porque você para para pensar o seguinte. Amamentar é natural? É, cara. Todo mundo já foi amamentado. Isso é uma coisa que acontece naturalmente desde sempre. É do DNA do ser humano e de outros animais também, velho. Então, não tem essa de falar que, ah, é errado. Não, não é errado. É natural. Entendeu? Agora chega também, entretanto, uma questão de bom senso. Por exemplo, se você está andando na rua e você vê lá a moça colocando a teta para fora para amamentar a criança, você pode achar isso ok, você pode sentir uma repulsa ou você pode se sentir agradado com isso. Pessoas vão ter reações diferentes. Até aí, whatever. Agora, uma coisa é você estar na rua, num ônibus, numa situação que a sua criança está pedindo por comida, e você vai lá e faz seu papel de mãe. Outra coisa é você estar numa rede social na frente de centenas, milhares de pessoas, e você começa a fazer uma coisa dessas. Porque ela estava numa live stream com uma amiga dela batendo papo. Ela poderia simplesmente ter ido lá e falar, galera, agora eu vou amamentar a minha criança, eu já volto, vou deixar a minha amiga modelo aqui batendo papo com vocês. Rapidinho, estou de volta. Poderia ter feito isso? Poderia. Ela poderia ter pausado a live stream? Poderia. Ela poderia ter desligado a live stream e falado que o jogo voltava? Poderia. Mas ela não tomou essa atitude. Ela foi lá, pegou a criança, trouxe para frente e começou a amamentar lá na frente durante a live de qualquer maneira. Não só isso, depois desse debate todo, ela ainda foi no Instagram e postou uma foto no Instagram dela toda editada, toda, toda. Então, nessa situação específica, eu acredito que isso daqui está sendo uma situação em que ela está usando a criança para chamar atenção. Porque quantas youtubers, você não vê lá, Ah, estou grávida. Aí ela começa a fazer um bilhão de vídeos do bebê. Nasceu o bebê. Aí é um bilhão de vídeos do bebê nascendo. Ah, vou levar o bebê para cagar. Um bilhão de vídeos do bebê cagando. Tá ligado? É o quê? A streamer ganhando view, ganhando dinheiro em cima de uma criança. E aí que começa, para mim, uma linha errada. Que você utiliza um menor de idade, uma criança que não tem nem capacidade de entender o que está acontecendo, que é um bebê, para ganhar view em cima disso. Você utiliza isso como uma ferramenta de trabalho. E aí, para mim, começa a entrar a hipocrisia e babaquice. Porque amamentar é natural. Agora, você ficar botando a amamentação na live stream, postando foto editada no Instagram de amamentação, para mim, isso é chamar atenção. Para mim, isso é querer aparecer nas notícias, aparecer nos locais. E para mim, isso é babaquice. Por quê? Pode conseguir chamar atenção de diversas maneiras. Agora, utilizar uma criança, velho, para mim, é babaquice. Tá ligado? Ela não precisava disso. E é por isso que, em partes, eu consigo concordar com algumas críticas. Sendo que, em outras, realmente, de fato, é a misoginia e a babaquice dos caras. Vamos concordar, né? Sim. Eu concordo contigo em algumas coisas e também discordo em outras. Como, por exemplo, eu acho que ela fazer isso, mesmo que ela esteja utilizando do bebê para isso, outras também fazem a mesma coisa. Você deu vários exemplos aí, né? de utilizar o corpo para ganhar dinheiro. Então, se ela está fazendo isso, ela tem o direito dela, apesar de ser meio babaca, né? Você utilizar um menor para isso. Mas, ela está no direito dela. Então, o meu caso é, deveria ser proibido amamentar no Twitch? Na minha opinião, não. Ela não tem que ser banida, não tem que ter clipe deletado. Se quer deixar fazer, faz. Porque, senão, vai ter que banir todo mundo que faz conteúdo sexual na Twitch. Tá ligado? Porque, senão, vai ter que banir todos. E eles não vão fazer isso. Então, na minha opinião, tem que ser liberado. Porque é uma forma que ela está fazendo ali, igual às outras. Se ela está fazendo isso, né? E também porque é uma coisa normal, na minha opinião. E eu não vejo problema nenhum nisso, sabe? Sim. Enfim, mas o que você falou sobre o menor é bem preocupante mesmo. Porque tem gente que utiliza mesmo, né? O cara nem... A criança nem entende. Nem pensa direito. Não sabe o que está acontecendo. E a mãe está ganhando um monte em cima, né? É meio tenso isso. A Twitch lá e remover os clipes, eu acho que a Twitch está errada. É o que você falou. Você está perfeito, velho. Tem que deixar, velho. Whatever. Não, deixa ela fazer o que ela quiser. É, ela está fazendo e, tipo, ela não está fazendo conteúdo de pornografia. Exato. Ela está só amamentando, tá ligado? Não está ilegal. Não acho que está errado, de acordo com as diretrizes da Twitch. Eu acho que a Twitch está sendo babaca, sim, de remover os clipes dela. Ainda bem que pararam depois, né? Depois desse debate que rolou no Twitter, pararam de deletar os clipes dela. Muito bom. Mas, para mim, o que eu acabo não concordando com o posicionamento dela é a questão dela utilizar a amamentação como maneira dela crescer, tá ligado? Ela ficar lá postando foto dela amamentando a criança no Instagram, no Twitter, fazendo, tá ligado, o conteúdo disso. Porque você está se aproveitando da criança, velho, tá ligado? Imagina se essa criança, quando crescer, essa criança pode sentir, talvez, vergonha, tá ligado? Ela vai para a escola e vai falar, ô, você não era aquele bebê lá? Ô, sua mãe tem mó tetão, tá ligado? Tipo, pensa as coisas que essa criança pode ouvir, tá ligado? Por quê? Porque ela foi utilizada pela sua mãe para ganhar viu, velho. Então, é uma linha moral. Eu acho que, legalmente, está correto. E, moralmente, tem o lado correto e o lado errado. O lado correto é, isso aqui é uma coisa normal. Não tem o que sentir diretamente mal em relação à amamentação. É uma coisa que todo ser humano passa, é uma coisa que todo animal mamífero passa. Então, a gente não tem o que criticar devidamente isso. É aquela coisa, né? A polêmica poderia ter sido evitada com a câmera desligada por cinco minutos. Exatamente, como sempre, né? É sempre a mesma coisa, velho. Por isso que eu não gosto, porque pra mim é chamar a atenção. É tipo a Zoe lá, que a gente fez o vídeo da streamer, mas hipócrita. Ela arrumando a blusa, né? Aí fala, ai, mas eu posso arrumar minha... Claro que pode, mas olha como você arrumou a blusa, cara. Você quase tirou a blusa. Você podia ter desligado a câmera por cinco segundos. É a falta do quê? Bom senso. Se todo mundo estivesse utilizando a porra do bom senso, a gente não estaria tendo esses debates. Mas, infelizmente, é o que mais acontece. Parece que todo streamer sempre quer fazer uma coisa dessas, né, cara? Vira e mexe. Sempre tem uma streamer fazendo cagada, alguma coisa, pra gente falar aqui na central. Mas é aquela coisa. O que você acha dessa situação toda? Você acredita que a amamentação é normal de fato? Você acredita que a Twitch estava errada? Você acredita que a Twitch estava certa? O que você acha do posicionamento dela? Deixe a sua opinião nos comentários e bora discutir sobre isso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!